Bom dia! Amanhecendo com Cristo, a melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre na presença de Deus. Já quero agradecer a sua companhia diária todas as manhãs, a partir das seis da manhã, sempre uma mensagem de fé e esperança para você. Quero já te desejar um excelente dia, um maravilhoso sábado e desejar a você que é recente aqui no nosso canal, muito bem-vindo, seja bem-vindo. E você que nos ouve e ainda não está inscrito, por favor, acione o sininho todas, também deixe o seu like. Ah, há um campo escrito comentários que você pode deixar aqui o nome da pessoa ou o seu nome que necessite de oração. Então hoje nós vamos falar sobre esses salmos tão lindo. Livros de Salmos é um dos livros mais lidos da Bíblia. Em sua grande maioria foi escrito pelo Davi. Hoje nós iremos ver sobre Salmos 28. Ele contém nove versos. Este salmos é uma angustiante súplica a Deus. Davi começa esses salmos clamando ao Senhor. Pois ele reconhece que sem intervenção divina, ele se afundará no desespero. Davi nos faz acreditar que Deus está sempre pronto a nos ajudar. Ele fala sobre a justiça de Deus. E neste salmos também há um poderoso lembrete de que, mesmo em dificuldades, devemos clamar ao nosso Senhor. Para a nossa meditação, eu quero deixar para você, para mim, esse salmo, esse verso do salmo 28, verso 7, que diz assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Glória a Deus! Eu quero convidar você a fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da sua presença. Já quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. E também te pedir por cada nome que consta aqui no nosso caderno. O Senhor conhece os nomes, sabe as necessidades e, por isso, eu quero colocar em tuas mãos. Porque sei que nas tuas mãos, eles terão resposta de um Deus grande, de um Deus fiel, que sabe sempre o que é melhor para os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, onde estiver uma pessoa sendo abençoado, que o Senhor venha derramar as suas bênçãos, sem medidas, sobre a vida de cada um que nos ouve agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu já quero te desejar um excelente sábado. Permitindo o Senhor amanhã, a partir das seis da manhã, estaremos aqui. Então, um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!